Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula. Dessa vez vou dar sequência aqui ao nosso curso de C Sharp. Na aula passada eu ensinei sobre a estrutura de condicionais e fielse. E a gente fez um programinha que calculava o índice de massa corporal. Dessa vez a gente vai fazer a mesma coisa, só que em Windows Forms. A gente fez em Console Application na aula passada, e nessa aula a gente vai fazer em Windows Forms. Então vamos criar um novo projeto aqui. Em C Sharp, Windows Forms Application. Vamos criar aqui. Ok, aqui está. Vamos chamar aqui nossos objetos. Toalbox. Vamos colocar aqui um label. Um label. Um textbox. Vamos copiar esse label aqui. Colar aqui. Copiar esse textbox. Colocar um botão. Colocar um botão. Um label. E outro label. E outro label. Agora vamos alterar as propriedades aqui. Label 1. Eu vou achar aqui. Propriedade test. Test. Vou alterar aqui. Vou colocar aqui. Informe. Seu. Peso. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou colocar aqui. Informe. Sua. Sua. Altura. E no botão. Eu vou mudar o texto aqui. Do botão. Vou colocar. Calcular. Imc. Aqui eu vou colocar. Imc. Resultado. Ok. O designer do programa. Já está criado. Agora vamos para a parte. De programação. Eu vou criar um método. Para o botão. Então eu vou dar dois cliques aqui. No botão. Ele automaticamente. Criar. Cria aqui. O método do botão. Perfeito. Agora vamos criar aqui. Uma variável. Do tipo double. Uma vai ser peso. Vou inicializar ela com 0. Para não dar erro. Outra altura. Vou inicializar com 0 também. E outra variável. Imc. Inicializar ela com 0. Ok. Ponto e vírgula para finalizar. Perfeito. Agora. Vamos chamar nossos. Componentes. Que a gente criou. Lá no designer. Aqui. Primeiro. TestBox. O nome da. Do objeto aqui. Ele está como. TestBox 1. Então vamos. Colocar aqui. Peso. É igual a. Convert. Double. TestBox. Ok. Agora. Altura. Converter. Também. Por que pessoal? Porque esse. TestBox aqui. Ele por padrão. É do tipo. String. Então a gente tem que converter. Para o tipo. Para não dar erro. Então vou colocar aqui. Converte. Double. TestBox 2. Ponto. Test. Ok. Agora. Vamos calcular aqui. Imc. Vai ser. Peso. Divididos. Entre parênteses. Como já foi explicado na aula anterior. Entre parênteses. Para ele fazer primeiro. A. Multiplicação. Das alturas. Altura. Vezes. Altura. Ok. Agora vamos criar. Nossa condição. Um. If. Vou colocar aqui. C. IMC. For. Maior. Que. 24. Então. Ele vai entrar dentro. Desse bloco de código aqui. Vou colocar aqui. Label. 3. Ponto. Imce. Dois pontos. Mais. Para concatenar. E vou passar a variável. Imc aqui. Ele está dando um erro. Porque. Esse. Emce. Aqui. Aliás. Vou deixar assim por enquanto. Se não der nenhum erro. Beleza. Agora vou colocar aqui. Label. 4. E. Tercer. Para. Igual. A. Você. Estar. Acima. Do peso. Ele vai exibir na tela. Essa mensagem aqui. Agora vamos criar outra condição. Então, é o sinif CIMC for maior ou não, vou colocar aqui menor que 18, vou colocar maior, maior que 18. Então, ele vai exibir aqui, a label 3, imce, mais, para concatenar, ele chama uma variável imce aqui. Um else, ou seja, se ele não for maior que 18 e nem maior que 24, então ele provavelmente é menor que 18. Então, ele vai entrar na condição aqui, que está abaixo do peso. Vou colocar aqui, label 3, test, para imprimir aqui, o imce da pessoa. Label 4, test. Você está abaixo do peso. Ok, vamos executar aqui, para o resultado tudo certo. Informe seu peso, colocar 80 kg. Sua altura, 1,92. Calcular o IMC. O IMC é 21,70. Aqui o resultado ele não alterou. Vamos ver por que. Ah, sim, esqueci de colocar aqui. Aqui só colocou, ele caiu aqui nessa condição aqui ó. Dentro do peso, só que eu esqueci de colocar a mensagem aqui no label 4. Então, vou colocar aqui, test, você está dentro do peso. Agora vai. Vou executar aqui. 80 kg, 1,92, pode ser 91 mesmo. Colocar o IMC. Você está dentro do peso. O IMC é 21,92. Vamos mudar aqui, vamos colocar 50 kg. Você está abaixo do peso. O IMC é 13,70. Vamos mudar aqui, vamos colocar 105 kg. O IMC é 28,78. Você está acima do peso. Então é isso, legal né pessoal. Se vocês gostaram, deixem o joinha. Se inscrevam no canal. Obrigado galera. Falou, até mais.